E aí E aí E aí E aí E aí Hello there Glad to meet you Nice to meet you man Obrigado Seu nome é Waki? Não é professor Carvalho mano? Não tem problema não, relaxa Seu professor Pokémon Ai cara eu vou jogar Pokémon Cara eu vou chorar Ai mano sério mesmo véi Pokémon muito bom véi Eu estudei Pokémon é a minha profissão Estudar Pokémon é minha profissão Agora porque você não fala um pouco de mim Eu sou um cara Legal, bonito, gente fina Faço crossfit E durmo nas horas vagas e adoro comer BK É isso mano, basicamente sou eu Ah boa coisa aqui né mano, bonitinho Meu nome Meu nome Qual vai ser meu nome? É meu nome vai ser Carvalho em inglês Ah não sabia mano Que que eu boto de nome dele? É Euvini mano Vou botar Euvini mesmo padrão Meu nome é Meu nome é Euvini Esse Pokémon Quem é esse Pokémon? Esse aqui é o meu amigo e rival Qual o nome dele? Vou colocar de Fabinho Que é meu irmão Vou colocar Fábio Porque Fabinho Eu não chamo meu irmão de Fabinho Então daí vai ficar estranho Vai ser Fábio Yes Fábio é meu grande Arqui-inimigo Cara eu acho que vou arrancar esse Pikachu daqui a pouco mano Não aguento essa merda Pika Pika Olha também tem um Pikachu aqui ó parceiro Euvini my boy Ai eu sou o boy dele cara Esse aqui é o Pokémon Let's Go Pikachu galera Vocês votaram na enquete aqui e o Let's Go Pikachu ganhou tipo disparado tá ligado? Mas tipo ganhou disparado num nível de tipo disparado mesmo tá ligado? Deixa eu botar meu celular pra carregar aqui Aquela propaganda do Switchzinho padrão Nossa cara que jogo bem feito cara Só não gostei meio do jeito que joga aqui mano É jogar aqui é meio estranho com o controle só na mão tá ligado? Não dá mano Ele é grudado Ele é grudado no negócio E aí Fábio? Bom dia cara What's going on? Yeah ok ok Today finally the big day É o grande dia pra eu te destruir seu babaca Mano desde quando tem computador e e-mail no Pokémon aí os cara tão na Disney porra Como assim cara? Como assim tem computador aqui os cara tão bom atualizado no jogo velho E aí mãe? E aí mãe? Porra não dá nem pra falar com minha mãe velho Que jogo de zoom build Olha minha namorada Oi Gatsenha Tá bom mano não precisa ficar mostrando a porra da vila não Olha o tio do... o Zé que corta a grama Caralho velho esse jogo é muito bonito Olha minha namorada Oi amor vamos dar uns beijinhos Vamos dar uns beijinhos amor Caralho mano esse jogo tá muito bonito velho Olha o Zé que corta a grama ali É aqui que é o bagulho? Não sei se é aqui vamos ver Eu acho que é aqui É aqui Ah entendi O que que é pra eu fazer aqui? Ué que que é pra eu fazer aqui? Tá não entendi Cadê aquele velho safado? Ué cadê o velho safado? Ué cadê o velho safado? Ué mano calma aí Calma aí algo errado não está certo Calma aí O que que eu tenho que fazer aqui mano? Eu não tô entendendo Tá ele não tá aqui isso eu entendi Mas onde que aquele velho tá? Bom o velho só tem que ficar aqui cara E me dá uns pokémon pra eu ir caçar velho Tá deixa eu ver o que que tem nessa casa aqui Pokémon era moderno sim O Ash sempre fazia chamada de vídeo Ah verdade viado Não não é aqui Cadê o professor mano? Ah Será que eu tenho que sair? Ah Eu acho que Ah é aqui ó Verdade esqueci Cara faz tanto tempo que eu não jogo pokémon que eu até esqueci velho Era que eu tinha que vir aqui verdade Aí ele vai mostrar ele catando os pokémon Não sei o que e tal E aí prof Tudo bem meu filho? Ele falou que prometeu que ia dar um pokémon pra mim e pro Fábio hoje Ai meu Pikachu Ai meu Pikachu Calma aí Ele tá meio torto Meu Pikachu Lindão Puta que merda eu tenho que fazer Nossa pai Eu tenho que fazer bagulho pra catar com o controle mano Puta que merda Tá eu tenho que fazer isso Eu vou apertar o A e vou jogar pokébola como se fosse de verdade Puta que merda Calma aí dele Caraca eu jogo o controle pra pegar pokémon Ai Pikachu Isso é muito bom cara Nossa Esse Pikachu é cheiroso velho Catamos o nosso pica-pica Uhuuu It's perfect man You're the best Ele tá traduzindo pra vocês Ele tá falando assim Você é o melhor treinador pokémon que já existiu nos pokémons Parabéns Qual vai ser o nome do Pikachu? Vai ser Pikachu mano Eu não vou trocar o nome do Pikachu Tá maluco? E aí Cauê Obrigado pelas estrelas mano Ele não gosta de ficar na pokébola mesmo Será que eu começo com o Pikachu? Eu começo com o Pikachu Eu começo com o Pikachu e outra E outra E outro pokémon Ou daí eu começo só com o Pikachu? Porque normalmente tu começa com o Charmander Bulba e o Squirtle né Pra escolher Agora eu fiquei na dúvida Será que eu começo com dois pokémon já? Biga, biga! Ai cara, olha o Pikachu Tá muito... Nossa mano, esse jogo tá muito bonito velho Ele tá vendo se eu tô cheiroso? Se eu lavei a mão Ah, ele gostou de mim cara Eu vou chorar Ai mano, oh na moral Que jogo velho Puta que merda Caralho velho, na moral Pokémon é muito... Mano, na moral Pokémon é o melhor jogo da minha vida mano Na moral mesmo Sem zoas Não, não vou dar o nome pro Pikachu não Vai ser Pikachu mesmo Pikachu é Pikachu velho Não pode doido O que que ele vai pegar? Ah, ele escolheu o Eevee Ah tá, beleza, saquei Agora a gente vai se enfrentar Olha o Pikachu cara, é muito bonitinho O que que ele vai dar pra gente agora? Ele vai dar alguma coisa pra gente Ah galera, eu tô até com o Luvinho, ó Ah, eu tô com o Luvinha do Ash Capture Ah... Ah, ele vai dar Pokédex e a... E Pokébola eu acho? Não Não sei se é agora que ele vai dar Pokébola já Tá, ele foi meio escroto do jeito que ele deu ali, mas tudo bem, tá Pegamos uma Pokédex Agora a gente pode começar nossa história no mundo Pokémon Ah, eu não luto com o cara não, mano? Ah, nem cara, como assim? Nossa, mano, olha esse Pikachu, que coisa mais linda Na moral, velho Pô, esse Pokémon tá bonito, hein Alô da Nileira E aí, João Paulo, como você tá, mano? Ah, minha mãe Oi, mãe Pica-mica Ela falou aqui, filho Ah, ela me deu um mapa da cidade, tá Ela falou assim, filho Me mostra seu novo amiguinho Olha, seu amiguinho é muito bonito É tão bonito quanto você Mas você é mais bonito Aí ela me deu um mapa da cidade e aí, cagou Esse jogo aqui, mano, é só pra Nintendo Switch, velho Infelizmente, só pra Nintendo Switch Deixa eu ver, calma aí, deixa eu apertar os botão aqui Tá aqui É, tá, é, Y, tá Aqui é pra ver minha mochila Tem... Ok Pokédex Caralho Caralho Pokédex tá confi bolada Ué, tem só isso de Pokémon? Vinte e cinco? Tá, pare, save Ok Deixa eu ver se eu acho Pokémon aqui Ah, não é assim? Ah, os Pokémon ficam no bagulho, viado Olha isso Olha isso Caraca, os Pokémon ficam no bagulho Caraca, viado Que foda, mano E aí, Ratatá? Não, não quero pegar essa merda não Como é que eu faço pra bater... Não, eu quero... Calma aí Não Eu quero jogar meu Pikachu ali, velho Nossa, cinquenta Pokébolas? Eu não queria pegar Ratatá, mano Não dá pra eu batalhar? Ó, eu vou pegar esse Ratatá só pra ver se eu não consigo batalhar com o meu Pikachu, mano Eu não sei se é porque eu não consigo batalhar com o meu Pikachu ainda O que não faz muito sentido Por que eu não posso batalhar com o meu Pikachu? Ah, a gente não batalha? Eu ganho ponto capturando Pokémon? Ah, não, hein, velho Sério mesmo, aí não, aí trolou Ah, nem, mano Ah, nem, cara Como assim não dá pra batalhar? Um Odish, eu quero Odish Ai, cara, não dá pra batalhar, daí trolou o jogo, mano Na moral Nossa, que... Calma aí Nossa, calma aí, mas também tô jogando a... Pokébola igual a minha bunda, né Ah, nem, cara Como assim eles não botaram pra... Ai, cara, que... Como assim esse jogo não dá pra batalhar, mano? Ah, velho Nem, 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 nem É, tudo bem, tá tranquilo Isso... Talvez... Vou pegar um Pidgey também Vem cá, Pidgey Quero você também Vamos capturar todos os Pokémon, filho Já vamos capturar tudo Já que é só assim mesmo que a gente ganha XP Ah, filha da mãe Excelente Muito obrigado Ah, mano, eu sou muito bom, velho Mano, eu nasci... Ô, Pikachu, peraí, você tá dormindo? Porra, acorda aí, vagabundo Pikachu tava dormindo aqui no meu ombro Hmm, Pikachu nível 6 Ratatá nível 4 E o Odish nível 3 O Pikachu ganhou o Kick Attack Tá, beleza Não, eu não quero você não Ah, eu vou capturar só pra... Só pra ganhar mais XP, tá ligado? Vou agulhar mais XP, mas capturar todos os Pokémon só pra ganhar XP Qual que é o primeiro ginásio que a gente batalha, mano? Eu esqueci É o do Brock? Ratatá nível 5 E o Odish nível 4 O Odish ganhou um ataque, mas acho que esse ataque é bem bosta Mano, na verdade eu não queria esse Ratatá não, mano Só peguei ele mesmo pra... Vamos pegar esse Odish aqui também, só pra... Vamos caçar todos os Pokémon, filho Já vamos pegar nível 50 aqui já Essa brincadeira Nice Obrigado, Ju A gente... A gente se veste a caráter aqui, né, fiá Se não... Se não for pra jogar Pokémon vestido de Ash com Pikachu no ombro Eu nem... Nem jogo, mano Nem jogo mesmo Ah, se eu fico com dois Ratatá, mano Caralho, Pikachu tá nível 7 Boa, mano O Odish nível 5 Pedir nível... Pedir nível... Nossa Senhora Qual que foi o nível do... Ah, eu pedi nível do ataque, aí sim Nível... Cadê o nível dele? Ele não aparece aqui? Aqui, ó, nossa primeira batalha Cancel aí, Pikachu Ah, não Não é não Enganei, enganei, enganei Me enganei Veridian Estamos em Veridian Você batalha? Não, você não batalha também Você é uma cagona Tem um velho ali Ah, Equipe Rocket Tá, não, peraí Deixa Eu ver aqui Eu vou jogar Ah, não tem mais bagulho pra deixar os Pokémon? Tá, aqui é pra me curar Mas eu nem batalhei Como é que eu vou me curar? Ó, tem um velho todo chique aqui Deixa eu falar com ele Ok Não tem como guardar os Pokémon Eu carrego todos os Pokémons Todos, 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 todos Que eu capturar eu vou carregar? Não tem, tipo, um tanto pra Será que esse Pokémon é igual os outros? Ah, é Aí eu vou pegar isso aqui Daí eu vou voltar lá pro professor É, acho que é isso mesmo É, é igual os outros Pokémon, beleza Saquei Não Não, não vou voltar assim não Vamos voltar andando mesmo Vem cá, Pikachu Para de ficar aí, caralho Vamos andando mesmo Porque daí qualquer coisa Nós já capturamos os Pokémon Caralho, mas Pokémon tá bonitinho Tá bem feito Ele pula? Não, não pula Não, não pula Tá Tô com preguiça de capturar Pokémon agora Mas deixa eu levar pro professor aqui Porque eu acho que a gente vai batalhar com o... A gente vai batalhar com o Fábio, mano Eu acho que a gente vai batalhar com o Fábio agora E aí A gente deu o bagulho pro professor Daí chegou o Fábio aqui Chegou o Vale lutando pimposo E aí, meu querido, tranquilo É, agora que nós vamos batalhar com ele Ah, ele pegou o Eevee, na verdade Eu peguei um Raspberry, que porra é essa? Ah, é comida de Pokémon, tá? Caralho, tem que dar comida pro Pokémon, mano Agora, é agora que é a hora, filho É agora que desfunde os meninos dos homens Agora que nós bota nosso Pikachu pra comer ele Vamos batalhar, meu queridão Só vem É isso, porra, quero batalhar contra vagabundo Se não for batalhar contra vagabundo, nem quero Vamos fazer nossa primeira batalha pro Pokémon Caraca, velho, olha É com o bagulho mesmo Fica com o... em volta que a gente tá Da hora Vai, pica-pica Fight É... vamos de... Thunder Vamos ver se faz um... Bonito o bagulho, filho Olha, mano Ah, bonitão, hein Gostei, gostei, mano Achei top, achei top Poderia pra ficar mais bonito Nossa, mano, tá bonito o jogo, velho, na moral Pra ficar mais da hora o jogo Só faltou você conseguir caçar Pokémon Igual é antigamente, tá ligado Aquela caçada raiz Aí ia ser mais da hora Chupa, fado, seu otário Aqui é pica-pica, porra Ah, meu pica-pica agora tá no meu ombro Uhuhu É isso, pica-pica Agora o pica-pica tá igual o meu Ó Só que o meu pica-pica é meio drogado, tá ligado Ele é meio, sei lá, meio drogadinho Vai ficar tranquilo O que que é isso aqui? Minha namorada? Oi, amor Ganhei um Spot Rears É o quê? Ah, é uma roupa? Ah, nem fudendo que é uma roupa com Pikachu, velho O que que é pra fazer? Eu faço carinho no meu Pikachu, cara Eu faço carinho no meu Pikachu Ha, 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 nem fudendo O que que é isso aqui? Ah, dá comida pra ele Caralho, você dá comida pra ele, mano? Caralho Ha, 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 nem fudendo Mano, olha isso, velho Eu dou comida pro Pokémon, viado Eu faço carinho nele Meu amigo Nem fudendo, cara Nossa, meu Pikachu tá com sono Pera aí, desgraçado Fica aqui, vagabundo Pera aí, eu vou trocar minha tela de lugar Pera aí, pera aí Pera aí, Maurílio Maurílio falou que tá na tela Tá na frente Eu já vou trocar pra esse outro lado aqui Então, ó Se ficar ruim, você me avisa, mano Não tinha visto, galera Foi mal, mano Vamos caçar Pokémon, fio Agora vamos caçar Pokémon a Odo Pra upar nosso Nossa, mas é muito difícil jogar Pokébola Na moral, mano É bem difícil jogar Pokébola Nossa, é bem fácil capturar Pokémon, mano Ô, cacete Eu só não queria carregar, tipo, todos os Pokémon, mano Ah, não Tem Pokémon É, tem o Box lá Suave, suave Por enquanto estamos capturando tudo só pra Só pra upar, né Aproveitar pra upar Eu vou deixar esses Pokémon aqui E depois, quando a gente for conseguindo outros Eu vou trocando Só pra ter Ter, tipo, seis Pokémons Que a gente pode carregar Acho que é Acho que é válido Ah, tô afim de capturar meu Pokémon não Tô com preguiça O que esse cara tá fazendo aqui? Você não era da... Você não tava aqui não, hein Ah, ganhou um Potion Ah, você quer batalhar comigo? Então você é o bichão Então vem, filho Vem que meu Pikachu te come Vem que meu Pikachu te regaça, meu parceiro Fica tranquilo Ah, gostei, mano O jogo tá muito bem feito Mas na moral mesmo Bora, pica-pica Senta a porrada nesse babá Ah, vai dar um Thunder Já morreu, velho Ah, sabia Ah, seu Ratatá é muito fraquinho, velho Pelo amor de Deus Aí o Ratatá Pedendo Chora não Fica tranquilo Eu ganhei três Pokébolas? É a impressão minha Eu não reparei Eu passei muito rápido Eu ganhei três Pokébolas, eu acho E sessenta contos E aí, o que você quer? Quer perder de novo? Ah, eu sei Ali ele falou que é pra eu recuperar meus Pokémon depois da batalha Tá, então tô ligado Deixa eu ver mais ou menos quanto que Ah, comunidade, vou jogar tipo online É... Tenho 3.180 conto Ah, não Eu carrego todos os Pokémon aqui, eu acho Medicínica 41 Pokébolas 21 Tá, comida O que é esse aqui? Eu não sei o que isso significa Temer, a gente não tem Esse aqui também não sei o que é O que é esse aqui? Ah, também não sei o que é isso Deixa eu ver se ele batalha também Ah, você não batalha, né? Você viu que seu irmão lá tomou uma porrada Já ficou com medo Deixa eu ver o que tem pra cá Ah, tem um Spearow aqui Vamos capturar ele Capturar todos os Pokémon, fio Ai, porra Se tivesse aquela Pokébolazinha Eu comprava, mano Mas aqui no Brasil Foda, né, mano? 50 milhões de real E 3 anos pra chegar aquela Pokébola Mas se tivesse Ia ser da hora Será que tem? Ratatá nível 6 Quero ver eles evoluindo, mano Quero ver eles evoluindo, mano Essa parte aqui se for igual Se for igual Ah, aqui, ó Achamos 5 Pokébola Se joga de console, mano Nintendo Switch Se for igual ali em cima É onde fica a liga, né? Eu acho que é a liga Que fica ali em cima Deixa eu ver que tem mais aqui pra cima Se tem algum Pokémon de Feito Ah, o Nidoran Excelente Capturar o Nidoran também Será que diferencia o nível dos Pokémon Que a gente captura? Alguma coisa assim? Será que a gente ganha mais XP? Não sei, mano Não reparei Ah, o Swatch evoluiu Nossa, o PJ também evoluiu Dois odds evoluíram É... Quero ver evolução, mano Quero ver evoluindo Pra ver como é que é Vamos batalhar de novo com o Fábio Ele quer apanhar Eu vou aumentar o Fábio Você tem o Eevee e o PJ Ele tem um PJ Ui! Olha ela Ali naquele bate-papo Basicamente ele falou O que a gente já sabia Ele pegou e falou que A gente tem que batalhar Pra fazer... Tem que batalhar Pra ganhar a insígnia Pra poder fazer... Nossa, como é que chama? Ai, participar do negócio ali Que eu esqueci o nome Que eu acabei de falar Acabou de trocar de Pokémon, mano Vamos botar o... Vamos botar o Watch Eu gosto de Watch Será que o Watch Aguenta o Eevee? Hum... Acho que o Watch Não vai aguentar o Eevee não, hein, mano Ah, vai sim Porque ele vai querer ficar Recuperando a vida Talvez ele aguente Não sei Mas tem minhas dúvidas Isso, liga Pokémon Bom, mano Fugiu o nome da desgraça Mano, pior que o meu Watch Só vai aguentar o Eevee dele Porque eu vou ficar recuperando Minha vida, tá ligado? Eu só vou ganhar porque eu fiquei recuperando a minha vida, mano E talvez eu ainda tenha chance de perder Não, não tem, não Não tem como perder, não Ah, não perdeu Não Boa, boa, boa O Watch O Watch Você podia ganhar uns ataques Aí, meu querido Pelo amor de Deus, hein Só ataque Só absorve aí Fica foda, mano Ah, quando eu batalho Eu ganhei o XP Só com aquele Pokémon Que eu batalhei, mano Ah, a gente não pode vir pra cá Beleza Beleza, no problem Que porra de barulhos Quanto foi esse? Ah, o Spear Ah, outro aqui, ó Vamos capturar você Esse aqui é o Nidorina? Nido... Ah, esqueço o nome dessas merda, mano Nidoran Um é... Um é... Ah, mano Eu esqueci o nome desses bagulhos Na moral, mano Trolé, me trola Um é Nidorina E outro é Nidoran Sei lá, mano Eu esqueço o nome dessas merda Desde o Pokémon Primeiro que eu joguei lá Acho que o primeiro Pokémon Que eu tive foi o... Foi o Yellow Acho que eu joguei de Game Boy É, também a gente trocou ali, ó Trocamos o Grow Por Double Kick A Tata nível 6 A Tata prendeu um ataque Ok E Ode nível 7 Ok Vambora Vambora Vamo pra nossa caçada Ó, tá dois Tem uma Poké-Bola ali Acho cheio das Poké-Bolas Não tem o Cut ainda E aí, amiga Tem alguma coisa pra me dar aí? Não? Então... E você, moça? Ah, aqui eu já até sei onde que é, mano Aqui vai ter Caterpie Como é que chama o outro lá? Ai Tem outro que é parecido com o Caterpie Eu esqueci o nome, mano Aquele inseto escroto Metapode ali, da hora Oi, você batalha? Não batalha? Ô, Drogo Ah, Widow Lembrei Widow Cheio dos Pokémon aqui, véi Vou capturar um Widow Eu vou capturar uns Pokémon E vou deixar eles no lugar dos que eu já tenho, mano Pra não ficar repetido Pra gente upar os Pokémon também Que eu acho que ele é da hora Ah, se a gente der Bag Pros Pokémon Eles ficam mais fáceis de capturar É isso? Caraca, é igualzinho o Pokémon Go lá, mano É gol? É Pokémon Go, né? Que a gente jogava na rua lá Que era mó febre Você dá comidinha pro Pokémon Daí fica mais fácil de capturar Pode ir pá, mano Pode ir pá Igualzinho os Pokémon Ah, igualzinho mesmo Ó, eu vou deixar Vou tirar um Ratatai e um Wadish E vou botar um Que Pokémon vocês acham que eu boto? Ah, o Wadish ganhou um ataque Boa, caralho É isso, filho Eu acho que eu vou fazer A formação que eu sempre gosto de fazer, mano Que é a formação tipo Meio que o original do Ash Quando ele começou, tá ligado? Ele começou com o Pikachu Daí ele tem um PJ Eu gosto do Watch Ele não tinha Watch Mas eu gosto bastante do Watch Então não era aqui não Que eu queria Bag Onde fica? Aqui? Aqui? Não Aqui? Também não Ah não Pokémon Box Porra Aqui em cima Eu vou pra caralho É Vamos colocar Tá, calma aí Deixa eu capturar Eu vou capturar o Caterpie A gente vai de Caterpie também Olá, Thiagão Fala, meu querido Vamos de Caterpie Pra fazer um Butterfly Muito Pika Nível 6 Ela Dá comidinha pra ele Covardinho Porra, que sacanagem Me trolou Salve, Jefferson Vamos capturar Eu vou capturar os outros Só pra ver se é o mesmo nível Tá ligado? Daí a gente usa Bota um Caterpie pra Catatadevou também Será que mantém Os três iniciais na cidade No segundo ginásio? Vamos pra lá então, filho Aí a gente vai ficar pica, hein, mano Pikachu PJ Caterpie E os três iniciais, mano Aí fechou Deixa eu só Deixa eu só botar o Caterpie aqui Pra dar um up, né Vamos botar o Caterpie aqui ADD Vamos adicionar ele no lugar Desse Ratatac Beleza E, vamos batalhar É isso que eu quero Batalhar contra vagabundo Oi, minha Joana Não, relaxa, Cristo A gente vai ter todos os pokémons Mano, eu vou jogar só com os pokémons Inicial, mano Essa formação que eu falei pra vocês Pikachu PJ Caterpie E os três iniciais, mano Mano Vou botar um desses aqui Ih, mano Descidindo Toma essa patada na cara Meu querido A gente ganha mais XP Pra caçar pokémon Do que pra Pra capturar pokémon Do que Que porra é essa desse Por que que esse daqui tá assim Por que que ele tá com o bagulho todo útil Não entendi, mano Por que que ele tá com aquele bagulho Boa Boa Eu não entendi por que que o PJ tava com aquele negócio em volta, mano Ah lá Tem uns pokémons que tá com os bagulho em volta Tá vendo, ó O Weedle lá E o Metapod aqui, ó Um tá com azul Tu tá com vermelho Por que será que eles tão assim, mano Não sei por que Mano, vou falar pra vocês que no começo é bem joado, mano Que os pokémons dos caras são bem Bem fraco, né Aí, tipo, é bem Olha, dar um double kick aqui no cara Já acabou Eita porra Acabou nada não Eita porra, viado Caraca Vamos de kick attack agora Caraca, viado Ô Pikachu, você tá fraco e feio Deu dois chutes na cara do bicho Nossa, nove de XP É brabo, hein Nove de XP Normalmente a gente pega quarenta quando captura um pokémon Vamos capturar um Metapod ali Mas a gente fica capturando, ganhando pokebola e dinheiro, né Ei, Metapod, qual que é a boa Ah, muito obrigado, Pedro Pedro manja, hein Pedro manja Mas o que o tamanho interfere no bagulho? Você sabe? Não sei o que interferiria Ah lá, a gente ganha sessenta e quatro de XP, mano A gente ganha sessenta e quatro de XP pra capturar o pokémon E quando a gente batalha a gente ganha, tipo Nove Não, o Pidgey ganhou Essa bosta de ataque ruim pra caramba Puta ataque milico Ai, Pidgey Porra, eu não queria com você não, cara Mas eu vou capturar Só porque Ai, filha da mãe Ah, tá, entendi Só pra ter um pokémon maior Que merda, né Dá pra ver, mano De boa Será que os níveis de pokémon pra evoluir É o mesmo que o jogo era antigamente? Se for, acho que a primeira evolução Eita, porra A Caterpie já vai evoluir? Eita Ah, moleque Nossa primeira evolução aí, hein Aí sim, clã Nossa primeira evolução, parra Ele ganhou o puto do ataque merda, tá ligado Metapode e Kakuna são os bichos mais podres desse jogo, mano Serve pra nada Chine Martial Deve ser uma comida pra dar pros bichos Vou mandando por aqui Que eu acho que deve ter mais coisa Esse cara aqui A gente já passou Essa mina também Mas vamos só dar uma olhada aqui Um Pikachu Ah não, é o meu Pikachu? Caralho, era o meu Pikachu Achamos cinco pokebolas Beleza Ó um Kakuna Vamos capturar um Kakuna Qual Pokémon é esse? Esse é o Let's Go Pikachu, mano Dá o item pra ele Nossa senhora Mas agora Agora Meu amigo Esse pal foi meio torto Minha pokebola, velho Beleza Beleza Acabamos o nosso Kakuninha Tranquilo Ah, a gente ganha mais XP Por tipo Se a gente der Excelente Essas paradas Assim Saquei, mano Se a gente der Excelente Essas paradas A gente ganha mais XP Daquele ali A gente já foi Isso aqui A gente vai batalhar também É, sabia Vamos batalhar então Não tem problema não No começo do jogo É bem facinho, mano Eu vou falar pra vocês A verdade Lá pro segundo Talvez no primeiro de nada A gente passe um apurinho Pra passar do Quem é o Brock Que é o primeiro de nada Pô, pensou que legal seria Se fosse igual O Pokémon no começo mesmo Tipo Não no começo Tipo Que isso não tem no jogo Nunca teve Mas Imagina se a gente Joga contra o Brock E a Mist Aí depois Se a gente ganhar deles Eles continuam O jogo com a gente Tá ligado? Fazendo um trio Caraca, velho Ia ser muito foda, mano Na moral Caraca Ia ser muito foda, mano Obviamente Eu acho que não tem Não faz isso Mas se fizesse Ia ser muito foda É, três comidinha aqui Beleza Nossa, pareceu um Ai, Caterpie Desgraçado Eu não tinha te visto Nossa senhora Caralho Caralho, ele sai Nossa, é o primeiro Pokémon Que foge, mano Caralho, é o primeiro Pokémon Que foge nesse jogo Nossa, ganhamos A gente ganhava mais Mesmo o Pokémon Capturando o Pokémon ali É, vivo baixo também Ele dava mais XP Mas agora já tá dando Um pouco XP também Porque o nosso Pokémon Tá ficando mais forte já Ah, porra, Pedro Aí sim, cara Eu vou fazer isso, mano Olha o nome do jogo Pokémon Let's Go Pikachu, mano Ah, no começo é Facinho, mano Esses Pokémon são muito fracos Vou ver esse bagulho aí De mandar pro professor Pera aí Ó, a gente pode mandar Esse daqui Hum, boa Boa, boa Valeu, pedreira Se tiver mais dica aí Pra eu falar, mano Sabe disso não Dá pra selecionar mais de um Ah, dá, mano Calma, deixa eu ver Esse, esse, esse É, você 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 não dá Ah, tá, você E você Eu vou ficar com as primeiras Os primeiros Pokémon Porque eu vou ficar com um de cada só E eu vou ficar, tipo, com os primeiros Pokémon Tipo, Widow, assim E manda um Kakuna Porque daí depois eu evoluo Meu Widow é melhor do que um Kakuna, tá ligado? Porque, ó, o Widow nível 5 O Kakuna nível 5 Então, né, vocês estão ligados Agora é um 4 Kick Candy Um Hell Candy Um Hell Candy E um 2 Double Candy Ah, agora sim, mano Não, peraí, peraí, peraí Não, peraí Do you want to say no? Ah, esse aqui que eu queria fazer, ó Beleza, deixamos os nossos 5 Ah, eu tenho que mudar o Oddish aqui também, né Mas tô com dois Oddish É... Ah, tá, por enquanto eu vou deixar esse Oddish aí, mano Depois eu mando ele lá pro professor Pikachu, cara O Pikachu é Pikachu, né, mano Nunca a gente pode deixar passar um Pika, né, velho Não, Candy é pra você Dar mais força pro seu Pokémon Pegamos mais um Pika Não, pegamos não Filha da mãe Desgraçado Pegamos Mano, Pikachu nunca a gente pode deixar passar, né, velho Pikachu é Pikachu, né, meus queridos Vocês estão ligados, né Watch nível 10 PJ nível 10 Provavelmente eles vão evoluir Watch o PJ Como eles têm 3 evolução Lá pro nível 12 Alguma coisa assim 12 não 19, né 17, 19 Por aí Caralho, outro Pikachu ali Caralho, cheio dos Pikachu aqui, viado Mas chega já de Pikachu também, né, não quero mais não Como assim que aconteceu com o rabo do Pikachu, mas tá ali, ó Um PJzinho Vai Pikachu, mete o pau no esse moleque aí Já mete um Kick Attack aqui Já mete mais... Ué Ah, eu meti Kick, né, não mete Double É, Demony Eu pensei que tinha metido Double Double ele ia morrer Beleza Vamos fazer um Kick aí Opa, Pikachu nível 11 Vamos que vamos Ganhou mais um de defesa Vambora Partiu nosso primeiro ginásio, Maru? Será que a gente aguenta nosso primeiro ginásio? Confesso pra vocês que eu tenho minhas dúvidas se eu aguento, viu Luri Ah, tá pra trazer... É, trair mais Pokémon Não, tá, beleza Não, tô ligado, mano Porque o Pikachu já tá fortinho Mas só pra gente dar aquela... Vamos de Double Kick Tá, pode que a Kaku não é mesmo nível 3, é chato pra demônio, mano Ui Quase você mata o meu Pikachu, hein Será que é verdade, Zanelão? Mano, vou falar pra vocês que eu comprei o meu Nintendo Switch Só pra jogar o Pokémon, mano Juro pra vocês, eu comprei só pra jogar Pokémon, mano Aí depois a gente foi, né, outros jogos e aí a gente começou a jogar também Mas primeiramente eu comprei ele só pra jogar isso, mano Boa Eu vou usar um Candy lá só pra ver o que que faz, mano Eu não sei se esse Candy ele dá... Se ele é o pão livre do Pokémon é roubado, mano Na moral Eu acho Calma aí Onde que ele vai tá? Aqui, será? Não Ah, isso aqui é as pedras, tá Pedra do poder, tá Candy, é aqui Não, mano Tá, entendi Aqui, ó Esse daqui É o doce de velocidade Esse daqui é de Tougui Ah, tá aqui, ó Esse daqui acrescenta um de velocidade Pokémon Esse daqui um de defesa E esse daqui um de vida Tá, entendi Não é... Não evolui... Não... Não... Não upa um nível do Pokémon, não Porque daí ia ser bem roubado, mano Imagina, eu capturo 20 Pokémon Dou 20 Pokémon pro professor Tá ligado? Nossa, eu sou péssimo pra jogar Pokémon Pega o 20... Pega o 20 Candy Dou pra um Pokémon Ele pega nível 30 Acabou o jogo, mano GG GG jogão Tá maluco É, ia ser roubadão mesmo Eita, eu vou bem... Caralho, 120 de XP Aí sim Nossa, só... Mano, só tá que lixo Esses caras tão aprendendo, né, velho Isso, Débora Harry Kent Verdade, verdade, verdade Verdade Harry Kent Ele não vai dar não Tá maluco Qual que era o ataque mesmo? Que ataque? Tá, nosso vídeo tá ficando melhorzinho Vai tapar de nível 8 Sai do cara online Eita porra Que susto Descacuna do nada E aí, Cloutiane Quem que é você, meu querido? Precisava ir lá no CP lá, mano Para recuperar a vida do... Recuperar a vida não, né, mano Só... Restaurar o... Não, Ratatá Sai daqui, cara Eu não quero você, não Nossa senhora Boa, Vini Nossa senhora, Vini Nossa senhora Nossa senhora Pera aí, mano Que que é isso, velho Nossa, calma aí O que que tá acontecendo, Brasil? Nossa, mano Não é possível Pera aí Não, agora Agora eu vou ter que capturar essa merda Só por questão de onda Agora que eu acertei a Pokébola Caralho, eu tenho umas 15 Pokébolas nessa merda Nesse Ratatá, velho Meu amigo Caralho, eu tenho 15 Pokébolas nessa merda Para 13 de XP, mano 13 Pelo amor de Deus Meu amigo É... E aí, Fabão Ele me deu 5 pontos E 5 potions E falou que Aqui tem um líder de ginásio Que ele é muito forte E não sei o que Bá, bá, bá Aí ele falou Que eu tenho que Terrotar o líder do ginásio Para me tornar um verdadeiro mestre do Pokémon Uau Yes Boa tarde, Kodiane É, recupera meus meninos aí Muito obrigado Tenha um bom dia Passar bem Parra de ginásio Deixa eu só ver Ah, olha o Geodute aqui Que muito louco Olha aquela Butterfly Coisa mais linda, viado Meu Deus do céu, cara Olha essa Butterfly Que puta que merda É aqui que eu pego Boa tarde, Carlos E aí, mano É aqui que eu pego Alguma coisa nessa cidade, mano Tá, depois eu vejo Deixa eu ver se eu aguento Eu vou tentar jogar o ginásio lá Para ver se eu aguento Eu não sei se eu vou aguentar Que meus Pokémon Não sei Meus Pokémon Nossa, é o Slowpoke Que muito louco, velho Caraca, viado Tem até uns caras assistindo Eu lutar, mano Olha só, velho Que da hora Olha o Brock Que coisa mais linda Ai, cacete Ele é de pedra, mano Puta, meu Pikachu Não vai fazer porra nenhuma Nesse cara Puta, que merda Na real, nem li O que ele falou, mano O que ele falou, velho É, igualzinho, Débora É, eu tenho que mostrar Ele vai falar qual que Tá Água e Água e Grama O que eu faço com isso aqui? Não, não, não Perdi errado Não, não, não Não, eu tenho sim Eu tenho sim, cara Débora, muito obrigado Para as estrelinhas Esse jogo aqui, Débora É, eles refizeram Igualzinho Os primeiros pokémons Vamos lá Vamos lá Eu acho que a gente não vai conseguir passar Tá ligado Não, eu sei que tinha que mostrar um pokémon de grama É que eu tava cagando ali Fiz errado Era de grama ou de água Mano O que ele tinha? O que o Brock tinha, mano? Ele tinha um Onix Um Geodute Um Gravel, eu acho Meu ataque de... Double Kick Será que dá? Deixa eu ver se dá bom o Double Kick É, mais ou menos Tá, matamos ele Esse daqui Os ataques mais efetivos São de... De grama e água Eu só tenho... Eu tenho Watch de grama Mas ele nem tem ataque de grama Aquela bosta É, agora começa a ficar mais... Mais preta as batalhas Tá ligado? Porque daí fica mais dificinho Vai, pica Mostra O que o CK faz, meu querido Mas do Brock eu não vou ganhar, não Tenho certeza absoluta Vamos ver o que ele dá de dano Não deu tanto dano, não Pensei que ia dar mais dano Pensei que ele ia dar mais dano Só Onyx e Geodude Quero estrela Olha o Matheusão Obrigado pelas 500 estrelas, meu querido Mano, o Onyx vai ser Punk, tá ligado? O que que ataque é esse, mano? Double... Eu vou botar no lugar dessa merda aqui Porque não serve pra nada, tá? Whip Mas eu não lembro que ataque que é esse não, mano Sinceramente Double Team Double Team Eu não lembro não, mano Não lembro o que esse ataque faz, não Opa Fica aqui, cachorro Será que a gente ganha do Brock? O que que vocês acham, mano? Eu, sinceramente, acho que a gente não ganha do Brock, mano Ele tem dois Pokémon A gente tem seis A gente não vai conseguir ganhar, tá ligado? Nossa, ele tá bravo Mostre o seu melhor Ui Tem um medo agora, hein, Brock? Ele começa com o Geodude, que é de boa Depois que vem o Onyx Que fode a porra toda Que nível que é o Geodude, deixa eu ver Dependendo do nível Onze, mano Geodude nível onze Viado Tá, a gente Tira metade da vida Na próxima a gente mata ele Deixa eu ver se ele vai dar muito dano É, não põe tanto dano assim, não Eu esperava aí que ele ia dar mais dano Mas o... Mata, 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 mata Mata o bobo, o bobo Agora que é o bicho, mano Não, vamos manter o Pikachu Que é melhor Onyx nível 12, fio É agora que nós vamos ver se vai funcionar, hein Vamos dar um Double Se o Double der bastante dano A gente vai ter que dar mais dois Dois danos de Double Se ele não me matar agora Tá, não matou Pensei que ia dar mais dano Ah, vamos ganhar sim, mano Fica tranquilo Fica tranquilo Vamos ganhar sim Tá, bem fraco esses daí Tentei que esses Pokémon eram mais... Mano, sinceramente Eu achei que ia ser mais difícil, mano Não achei que ia ser tão fácil assim, não Foi de boa, foi de boa Ah, meu Pikachu é aguentão, né, mano É meu Pikachu, porra Ah, suave, mano Pensei que ia ser mais difícil, velho Eu achei que ia ser mais difícil, mano Eu pensei que o Onyx dele ia dar mais trabalho Sinceramente Ui, ganhamos Ui, ganhamos dinheiro, hein Porra, bicho Mas tamo rico Eu tô rico Vamos ver assim, né Se vai ficar bonitinha Uhul Ai, que bonitinho, cara Ô, faz um bagulho bonitinho Tá, a gente ganhou um TM Tá, o problema é que ele é de pedra, né Isso que é foda Eu não ganhei a Insignia? Eu não ganhei a Insignia Ah, não Ganhei sim Por que que não aparece a Insignia? Ah, eles poderiam ter colocado um bagulho mais bonitinho Pra ganhar a Insignia, né, mano Tipo, imagina mostrar Ele pega assim Pega um negocinho Daí abre Ia ficar bem bonitinho Quem que é você? É o Gary Como você sabe que eu sou o Eovine? Ah é, não é Gary É Blue, né Que os caras chamam aqui Só vem, meu querido Pode vir quente que eu estou fervendo Ah, não Ele me deu cinco Great Balls Ah, obrigado, cara Você é muito humilde O cara me chamou de Nub O cara me chamou de Nub, mano Nub é você, ô palhaço Que passageirozinho no cabelo O cara é babaca, mano Me chamou de Nub Que cara lixo, viado O cara me chamou de Nub